e aí ó salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estou conversando mais um vídeo aqui daquele jeito com os rapazes muito louco aqui é vamos ver que a gente consegue estamos atrás aqui de um veículo mano veículo moscando sizin aqui quem pega os carros aí, ó. Aqui, já vai embora. Calma aí. Vai embora. Vambora, Zé. Derruba, não. Pega um que eu vou pegar o outro. Tá trancado, tem que passar a chaminha. Vambora, vambora, vambora antes que os caras atirem. Pronto. Já fomos mais dois, doido. Boa! Nossa, dois carros de uma vez só, rapaziada. Se liga. Se liga. Aí sim, hein. Ei, Zé. Olhou aí? Vai achando que é só a Playboy que vive o Copacabana. Tinha cinco armas no carro, rapaziada. Se liga. Cara, eu preciso sair daqui pianinho, cara. Pra não perder isso aqui. Vai achando que é só a Playboy que vive o Copacabana. Tá achando. Cadê? O que que tem aqui? Tem nada. Tem nada, não. Fica tranquilo. Peguei um carro ali que tinha cinco fuzil. Pô, é nada, mano. E é mesmo. Caralho, mano. Pato cinquenta mil em um, hein. Ahn... Cem mil. Não, cinquentinha só. Que eu tô farmando ainda. Ahn... Bora, Zé. Cem mil eu faço. Bora, Zé. Bora, Zé. Vai querer? Faz cinquenta pra nós, mano. Agora eu volto aí. Vai demorar, não. Quatro, nove, meia, cinco, sete. Quatro, nove, meia, cinco, sete? É. Podia ter mandado direto pro Ituzinho, moço. Ah, já mandei pro cê, hein. Vinte e um, né? Ou trinta. Vinte e um. Tem mais? Deixa eu na garagem ali pra guardar alguns trem. Tô com medo de perder. Tu tá cochilando em cima do... Do Dava. Ahn... Tira carro, abre carro. Deixa eu guardar aqui cinco fuzil. Três, pelo menos. É, não vai dar de guardar aqui, não. Bora, Zé. Não deu de guardar naquele. Vou pegar outro aqui. Não, não, não. 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 Demorou. Não. Vinte e um. Tomar no meio do seu fuzil. Puta que pariu, velho. Põe tá mala cheio. Aqui um deu também. Ah, guardaram. Caralho, velho. Deixa eu puxar aqui. Guarda o carro aí, mano. Guarda o carro aí. Guarda o carro aí. Tá guardado. Valeu, valeu. Deixa eu pegar a mão aqui. Deixa eu pegar um que não tem porta amada aqui. Pelo amor de Deus, que todo está feio. Pera bem. Não tô achando espaço. Ai, sai daí. Aqui vai ter. Boa. Agora deu, doido. Rapaz, meus carros estão todos... Tem que comprar uma van, mano. Tem como não. Mas é muito caro mesmo, pô. O que que é isso aí? Estomba aí. Estomba aí, Shik. Aqui vem o embalo. Vai. Deixa eu descer. Ai. É isso aí, meu parceiro. O que que é? Isso aí é seu? Não, pode ficar à vontade. Ah, é do cara. Fechou, tranquilo. Tinha dó, não tinha dó. É atrás mesmo? Ah, tô na frente. Ah. Quase que na infofa, numa Ferrari. Vou ver a moto ali atrás, ó. Vou ver a frente aí. É a sua, Zé? É, pai é véia. Vire aí, tem Shik. É pra correria. Essa rua aí da Conce. Tem que ver esse spread aqui, mano. Tá a PM3 pra caramba agora aqui. Opa, opa. Calma aí. Aonde? Deixa eu ver ali. Ah, volta aí na Conce. Vou pegar um carro mais rápido, velho. Cadê ele? Tá lá atrás. Vou pegar um carro mais rápido, Gabriel. Eu não tenho, cara. Nossa, que travadeira, mano. Rapaz. Ô, Zé, pô o quê? Agora pô uns 10 carros, não foi não? Ah, acho que já chegou a 10, hein? Caramba, velho. Tá, às horas, é porque eu não sei quantas pessoas tem na sítio, velho, hein? Ah, lá naquela rua de cima lá do eletricista vai ter alguma coisa, o Shik. 246 pessoas. É, então. Tem que aparar naquela rua lá do eletricista lá? Não, a gente tem aquela lojinha lá que tem... Tem uns carrinhos. Cadê? Pegar o caveirão, o quê? Caveirão. Relaxa. Blindado? O que é que aquilo ali lá do outro lado lá... É VIP ou é polícia? É polícia, né? Cadê? Polícia, polícia. Bora, bora, Zé. Bora, bora, bora. A Urus é blindada, é? Ela tanca tiro só atrás. Ah. Passa aí, Shik, isso vai nessa avenidona aí primeiro. O que é que é o carro? Vamos ver, viu, Jão? Eu não sei como que tira o carro de dentro do... O cara de dentro do carro. Ele tá no vermelho ali, ué. Vê se tem alguma coisa lá. O vermelho não tem mais não, eu acho. Será? Agora tem que ver o cinza do lado aí, ó. Ai. Aqui não vai ter mais nada não. Vai ter lá no... Só no, 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 nesse daí do lado ali, ou se tiver, se tiver no cinza ou embaixo da ponte. Que é cinco andares, é, ou seis? Cinco andares. É que não tem nada não. Rampa ali logo. Eu não dou conta, mano. Toda vez que eu rampa, eu caio de frente. O carro tá foda. Então me dá aqui, me dá esse carro aí. Ai, ai. Eu preciso, eu preciso pegar alguma coisa, cara. Preciso saquear alguém, hein? Hã. Apesar que eu tô saindo cheio de coisa aqui pra rua agora. Aí, vai começar a tira. Tá tendo tira aí, hein? Fica aí, que pega a direita aí. Direita. Vê esse prédio aí. Tô achando que os miseráveis guardam as coisas aqui, velho. Poxa, aqui eu nunca entrei, não. Os caras tavam do lado e essa zona aqui também tava vermelha. Nesse aqui eu nunca entrei, não. Nada que não, hein, dobrão. Rampa, então, aí, ó. Rampa aí, ó. Rampa que não morre, não. Ui. Tô louco. Rapaz, o bichezinho é encado mesmo, velho. É só segurar CTRL, doido. Aquela moto ali. Ah, tá estragada. É aquela minha lá. Segura CTRL e controla o carro. Olha o... Olha o descontinho aí, Chico. Calma aí, hein? Polícia. Ai, caramba. Ela tá largando o carro direito na frente dessa loja aí, velho. É no caminhão. Só de trabalho. Tá foda, hein, rapaziada. Mas não vai achar. Ó, ó, ó. Pra trás. Saiu. Aí, só bem ainda. Entra no elevador aí. Entra aí, entra aí. Puxa. Ah, é. Polícia aí, é. Perdendo os caras. Show IP1, hein? Se garante. Mas só se você quiser. Se não quiser, tudo bem. Pior não, mas pega aí. Ô, 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 Zé. Volta aí. Volta aí nessa rua de trás aí, ó. A gente tem a lojinha aí. Bazar. Aqui. Será que aqui tem alguma coisa? Tem nada, doido. Opa, 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 opa. Olha na frente. Aguenta aí. Aguenta aí. Que eu vou fazendo um bagulho de louco aqui. Calma aí. Tá aberto. Será? Ó, bala comendo. Vai, abre, 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 abre. Boa. Aí, ela ó. Tá ficando feio o trem. Depois você desce pra eu pegar, aí eu pego o P1. Aham. Aí, ó. Com o control, você controla o carro. Aí controla no mouse, né? Pode ser no, no, na, na tecla também. No W, no S ali? E se você segurar o control e segurar o W, o carro vai empinar. Então, tipo, você tem que ficar controlando, tá ligado? Depois tu treina, é bom. Demorou, vou treinar depois. Você que roubou meu carro, né, irmão? 13,77. Eu? Foi você que roubou meu carro, né? Malandrão. Deixa eu pegar você, tá? Seu malandrão. Vai lá, bobinho. Lá, lá, lá. Sai daí pra você ver. Aham, confia. Que carro que eu tenho? Malandrão. Fala aí, qual é o teu carro? Irmão, comigo é poucos, irmão. Fica esperto. Ah, cala a boca. Me dá uma sugada aqui no meu saco, vem. O cara tá acreditando. Os caras tão achando que eu vim cobrar, não vi nada. A gente também se... Ué, cadê o cara que tava... Ah, tá aqui. Eita porra. Cadê, cadê? Bora, Gabriel. Vem, bobinho. O cara achou que eu vim cobrar, você viu? Bora, bora. Cadê o outro? Trulha, Karina é meu ovo, rapaz. Tá trancado, seu trouxa. Eu vou descer, vou descer e vou dar só o muu. Ó, lá ele. O Tião é brabo. Deixa eu, deixa eu. Ó, quem atirou foi o cara da Lamborghini amarela, hein? Eu tenho que dar o teu e o do... Cara, tô com 110 mil aqui. Do cheiro que dá 50 e o teu da... É tudo pro Gabriel, é tudo pro Gabriel. E aí, ô trouxa? É tudo pro Gabriel? E esse cara aí, doido? Morreu. Tem que resolver. Tira esse carro da frente, hein, Zé? Pra nós. Não, não, para. Vai ver se eu não vou tirar aquele carro de lá. Vai ver se eu não vou tirar. Pronto. Pronto. O cara tá bravo aí, doido. O problema é dele. Eu tô sem chavinha, Javier. Ah, não? Mas por que você não pegou lá no trem, Gabriel? E compra lá, véi. Eu tô com uma. O próximo carro é do Zé. Nós temos que dividir aqui o dinheiro. Não, fica tranquilo. Lá naquele estacionamento teve bala. O que nós tava? Nós passamos. Os caras, os policiais estavam arrendendo os caras. Qualquer coisa, vocês descem, eu pego o P1 e o Celere pra buscar os 6. Demorou? Aham. Cara, eu vou roubar um carro ali na frente da polícia. Quer ver? Aquele up lá. Viado, calma aí. Eu vou mandar o dinheiro pra alguém aqui. O dinheiro tá todo com vocês aí, ó. Só vai passar que eu vou pegar um carro na frente da polícia lá. Cara, eu tenho que ir. Ó, vou passar um laço. E vou passar uma algema. E vou passar um capuz. 239 mil você mandou pra mim, viu? Isso. 240 quer dizer, né? Ó, e eu vou mandar o meu soco inglês aqui. Eu não posso perder essa bosta, não. Não, meu soco inglês... E a faquinha? Nossa. Toma. Vai, eu vou lá. A faquinha toma. Não tem outra paquinha. Vamos lá. O trailer tá doido, hein? Na minha mente aqui, pra ver se me ora. Vou passar a chave. Pegaram a polícia, eu acho. Será? Pegou a robozona e acelerou. Pegou. O cara tá vendo o barraco. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele pegou, né? Pegou, pegou. Pegou a robozona e acelerou. Rapaz, ali tá tenso. Travando tudo. Já nós busco isso aí. Ué. O quê? Lá no QG já, aí. É, vou por aqui. Quem sabe achar um carro moscando. Acelera, 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 acelera. A Urus é boa, tá? É, se você for errado. Lambreta, lambreta, lambreta. Eu quero os polícias. Cê tá doido, doido. Fala pra ele pegar a Loki. Ai, caralho. Fala pra ele pegar a Loki já. Pega a chavinha, pega a chavinha, Gabriel. Ó, roubozona atrás do tequila. Soblar, soblar, soblar atrás do tequila. Tequila lá em cima, né? Lá em cima, lá em cima. Tô chegando, tô chegando. Fechou, fechou, tranquilo. Beleza. Vai lá, vai lá. Pega pra nós. Pega pra nós. Pega pra nós. É deles, é deles, ele falou. Pega pra nós. É nós, ô. É nós, tio. É nós. Pega lá, pô. Pega lá. Vambora, roubozona, rapaz. Se liga. Acelera, doido. Vambora. Cê é louco, rapaz. Nós é muito bom. Não tem como. Lua. Alguma coisa no baú? Nada, dica de nada. Aí, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês deixem o seu like, se inscreve no canal e compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir o vídeozinho do GTA RP. Fechou, rapaziada? É nós. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.